Música Sou e cachaça Lenços, laços, risos, praça Sou na moçada Bato cada nua Se você soubesse Como é tão bom é Ter fé na vida e amor No coração Porque sou pela vida Até se acabar Gosto da vida Eu sou de lá Sou pela vida Até se acabar Música Sou e cachaça Lenços, laços, risos, praça Sou na moçada Bato cada nua Se você soubesse Como é tão bom Ter fé na vida e amor No coração Porque Sou pela vida Até se acabar Gosto da vida Eu sou de lá Sou pela vida Até se acabar Música 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 Música